A Justiça Espanhola condenou apenas de prisão entre os 8 e os 53 anos, os três acusados pelos ataques jihadistas de 2017 em Barcelona e Cambrils. Mohamed Rulli, relacionado com a organização dos atentados, foi condenado a 53 anos. Dreyse Ocabir, o homem que alugou a carrinha que atingiu 14 pessoas no centro de Barcelona, foi condenado a 46 anos e Saeed Ben Yaza foi condenado a 8 anos por emprestar os documentos e uma carrinha para comprar e transportar explosivos. Os ataques de 17 e 18 de agosto de 2017 tiveram como alvo a Avenida das Ramblas, no centro de Barcelona. Um homem conduziu um carro para a zona pedonal, atropelou mortalmente 14 pessoas e deixou mais de uma centena de feridos. Horas mais tarde, 5 cúmplices faquearam várias pessoas em Cambrils, a cerca de 120 quilómetros de Barcelona. 16 pessoas morreram e 140 ficaram feridas nos ataques. Durante o julgamento, ficou provado que a célula jihadista estava a preparar ataques contra a Basílica da Sagrada Família, o Estádio do Barcelona e contra a Torre Eiffel em Paris.